Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu te quero, eu te quero, eu te adoro, eu te veneno, vem pra mim, vem me amar de novo, que eu estou sofrendo tanto, tão sozinho assim, eu te amo, eu te quero, eu te adoro, eu te veneno, vem pra mim. Está entrando no ar a novela Senhorita, uma história de um grande amor da vida real.